Olá pessoal, aqui é Daniel Cesar, seu consultor especialista em convênios médicos e hoje estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo do canal da Compare Plana de Saúde para falar dos planos da Miuan aqui para São Paulo. Ah, e tem novidade por aí, mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então quer resolver de forma rápida a sua solicitação? Pause agora esse vídeo e chame um de nossos consultores através do nosso site ou WhatsApp e solicite uma resposta mais rápida com a nossa equipe, tudo bem? Feito isso, vem comigo para o vídeo. Ah, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para não perder nenhuma dica valiosa. Abrangência Miuan. A Miuan, meus amigos, é um show à parte quando falamos de abrangência. Todos os planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Miuan S 1500, a Miuan S 2500 e a top, a Miuan S 6500. E olha só que todos esses planos garantem acomodação em quarto individual, apartamento, com direito a acompanhante 24 horas. Rede credenciada a Miuan aqui em São Paulo. Aqui falamos de grandes hospitais, como por exemplo o Hospital Vila Nova Star, Hospital Sírio-Libanês, a rede de hospitais Albert Einstein, Hospital Moriá, Hospital 9 de Julho, Samaritano, Infantil Sabará, Edmundo Vasconcelos, em destaque para a rede de laboratórios Alta Excelência, Fleury, Salomão Zopa, entre outros. Ah, e se bater qualquer dúvida, você já sabe. É só buscar Comparo e Plano de Saúde, mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências da Miuan. A Miuan possui todas as coberturas de acordo com o rol da INS e ainda mais alguns procedimentos extras para você. Sobre as carências, elas seguem o padrão do rol e para redução, você precisa ter um plano no mínimo a 6 meses ativo e que seja compatível com a Miuan. Agora os valores da Miuan. Começamos com planos a partir de 796 e 2, na categoria Miuan S 1500, com participação na tabela compulsória para 3 vidas. A tabela livre adesão a partir de 775 e 91, nas mesmas condições anteriores. Querem os valores personalizados para a sua empresa? Entre em contato com a nossa equipe. Agora vamos aos benefícios a Miuan. Primeiro com telemedicina, com médicos do Einstein, atendimento domiciliar em casos de urgência, tem também o Amil Resgate, assistência a viagem internacional, tem também coleta domiciliar de exames e reembolsos para consultas médicas e muito mais. E se você quiser saber tudo sobre a Miuan, é só entrar em contato. E a novidade para 2024 é no formato de contratação da Miuan, que agora só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos, e a parcial, cobrada para sessões de fonoaudiologia, psicoterapia, nutrição e psicólogos. Fale com o nosso time para ver qual tabela se encaixa melhor no perfil da sua empresa. E claro, não podia deixar de lembrar, fechando o seu Amilan com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com cashback e descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade, e ainda uma equipe de pecoce para gerenciar a sua pólice. Como ativar? Simples! Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e deixe aí nos comentários. Eu quero a Miuan com a Compare. E entre em contato com o nosso time de especialistas para fazer sua cotação 100% online. E aí, gostou desse vídeo? Deixe aqui um like, deixe suas sugestões aqui também nos comentários. E se quiser uma cotação personalizada da Amilan, também estamos aqui para ajudar na escolha do seu plano perfeito da Amilan Saúde para a sua empresa. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço, ansioso para encontrar lá no próximo vídeo. E lembre-se, compare o plano de saúde, compare e contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí, vamos lá.